O Festival de História é um evento literário único no país, com foco nos temas da história. Ele nasceu em Diamantina, em 2011, com o objetivo de democratizar, para além dos muros da Universidade, os temas da história. E a Universidade Brasileira tem um trabalho fantástico de pesquisa e de estudo do passado. Mas o passado, muito mais do que uma compreensão do que foi a nossa vida atrás, nos oferece uma oportunidade fantástica de compreensão e de entendimento da realidade atual. E, sobretudo, de interpretar as chances de termos um futuro com desenvolvimento, liberdade, democracia e justiça social. A sétima edição do Festival de História acontece em Diamantina, entre os dias 18 e 21 de setembro. Com esse tema, Tempo de Extremos, uma reflexão sobre os desafios da humanidade diante dos extremismos que vivemos na atualidade. E aí E aí E aí E aí E aí